Aquela pobre vaquinha indo para o matador Tão velha e magra que tem, seus ossos furando o couro Parece que ela adivinha que caminha para o fim Se ela pudesse dizer, talvez nos diria assim Meu boiadeiro me levanto a morte Dei minha vida para lhe ajudar Meu leite puro é que matou a fome Dos seus filhinhos que ajudei criar Os meus filhinhos levaste embora Uns para o corte, outros no estradão Puxando o carro pelo chão do mundo De dor sangrado pelo seu ferrão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida Hoje sou velha pra mais nada presto A minha morte só lhe satisfaz Vivi a vida só lhe dando lucros Sem o direito de morrer em paz Quando sua paga atravessar meu peito E o meu sangue lhe escorrer na mão Por sua pobre ignorância humana Eu vou e adeiro lhe darei perdão Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida Após a morte eu serei em seus passos Do seu calçado feito com meu couro Serei o cinto pra enfeitar madames Serei a bolsa pra guardar seu ouro Desde o início da humanidade Quando em Belém virou a divina luz Com meu calor na manjedoura Na noite fria aqueci Jesus Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida Um obrigado eu esperava ouvir agora Porém só sinto as chicotadas da partida Meu coração entristecido está chorando Meu coração entristecido está chorando A ingratidão de quem ajudei na vida